Música Atenção vascaínos, 90 segundos, notícias rápidas e diretas sobre o nosso Vasco E olha uma informação boa e importante na tarde dessa terça-feira A direção do Vasco acertou o salário dos jogadores do mês de novembro Ou seja, o Vasco deve para os jogadores apenas agora dezembro e 13º Já que janeiro vence apenas dia 20 de fevereiro Outra informação em relação a pagamentos A direção também pagou a funcionários o mês de outubro Para funcionários que recebem acima de 3 mil reais Quem ganha até 1.800 reais também recebeu o salário referente ao mês de novembro Com essa informação importante do pagamento para os jogadores O Vasco agora volta a atenção para a renovação de contrato de Fred Guarim O jogador está com a proposta nas mãos da direção do Vasco Esperando apenas o ok para vir ao Rio de Janeiro e assinar a renovação de contrato Ou seja, tudo leva a crer que Fred Guarim deve assinar a renovação de contrato com o Vasco Ainda essa semana E seria o jogador que a comissão técnica tanto espera para dar a experiência E também o talento para o meio campo do Vasco Seria o jogador para ser não só o camisa 10, ser o camisa 13 Mas jogar naquela função que o Abel Braga tanto quer para o Vasco na temporada 2020 Gostou da notícia? Então se inscreve aqui no canal Acione também o sininho nas notificações E também nos siga nas redes sociais Arroba Abascaínos Twitter, Facebook e Instagram Que a gente dá outras informações por lá E mais tarde tem o Avenir com o Flávio Dias Valeu galera, um abraço Reformar a casa, apartamento ou loja Fazer um novo escritório Pensar num projeto diferente para onde você vive ou trabalha Para realizar é preciso planejar Botar no papel e mãos a obra No Rio e na cidade do Porto A SMA Arquitetura e Design e a Polimer São as suas parceiras para isso Envie um e-mail para sma.arquitetos.gmail.com Ou ligue 021-964-330280 E faremos o melhor Com orçamento ideal para você SMA Arquitetura e Design e Polimer Juntas e em qualquer distância para atender